É isso, gente. Vamos para o nosso programa de hoje aqui. Vamos falar da obra que desabou, do metrô lá que desabou em São Paulo. Solta o VT da obra. VT da obra. É inacreditável, né? Ali já uma enxurrada, a água do rio, o Tietê já entrando pelo canal do metrô que está sendo construído. Para quem não esteve a par do noticiário, nós obviamente nos dedicamos a acompanhar esse incidente ao longo da tarde. Para quem não sabe, trata-se de uma parte da obra do metrô da linha 6, Laranja, lá na freguesia do UOR, em São Paulo. Desabou por volta das nove da manhã. Não houve feridos. Apenas aqui dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do ocidente foram socorridos. Um trecho da marginal precisou ser interditado, provocando condicionamento no entorno da região. Até porque começou a desabar esse buraco, essa cratera que foi aberta em função do desabamento. Atingiu a via e começou a desabar tudo. Uma maravilha. Bom, a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo enviou uma equipe para apurar a causa da ocorrência. E o que se pode dizer é que a obra do metrô passaria por debaixo do rio. Uma das hipóteses levantadas aqui pelo Corpo de Bombeiros é que o Tatuzão, a máquina utilizada para abrir caminhos subterrâneos para a passagem do metrô, tivesse atingido o leito do rio por engano. Este equipamento começou a operar agora, no dia 16 de dezembro. Ele pesa 2 mil toneladas e tem 109 metros de extensão, sendo necessárias 45 pessoas para operar a máquina. O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, no entanto, não constatou danos ao leito do rio. Pelo menos três faixas da marginal podem desabar, segundo as informações preliminares. A gente tem o vídeo do Dória inaugurando aí esse Tatuzão, não? A gente publicou mais cedo, se pudesse separar, Freitas, porque tem o Dória lá inaugurando o Tatuzão. Ele demorou um pouquinho para reagir, naturalmente para tomar pé da situação, né? E disse o seguinte, foi no Twitter, disse o seguinte. Bom, na manhã de hoje ocorreu um desmoronamento em parte da obra da linha 6, que interditou o trecho da marginal, não há registro de vítimas, determinei a apuração imediata das causas e a elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à Prefeitura da capital, para a normalização do tráfego da marginal. E que as obras possam ser reiniciadas com segurança o mais breve possível. Bom, breve possível ainda não tem data, tá? E essa interdição aí das faixas vai permanecer por um bom tempo, até porque a pista cedeu. Então não há nenhuma mínima chance disso ser tomado em breve. Bom, tá aí. Aí ele tentou minimizar naturalmente. Pouco depois, falando aí a imprensa já no local, ele disse assim, ó, aí, ó, vocês estão vendo o vídeo aí do portal Metrópolis, ele inaugurando aí o Tatuzão, há 45 dias apenas. Tá vendo ali? Ele vai furando, vai rodando. Isso me lembrou uma obra da, uma dessas investigações da Lava Jato, daqui a pouco eu resgato para vocês aqui. Uma das empreiteiras, ela enfiou o Tatuzão numa dessas obras de metrô que teve propina aí, a deixar o Tatuzão, enterrar o Tatuzão. Era mais fácil deixar o Tatuzão lá no fundo da terra do que... Também com o superfaturamento dessas obras, né, fica fácil. Bom, não tô falando dessa aqui não, tô falando de outra que foi alvo aí de uma investigação ainda da Lava Jato. Aí ele tá vendo aqui, ó, ele disse para a imprensa, eu vim pessoalmente acompanhar o trabalho técnico da Aciona, que é a concessionária, e assim como da equipe da Sabesp. Primeira notícia, a Marginal, essa pista da Marginal e a Alça serão liberadas de imediato, porque já se constatou que não há nenhum risco para a operação dessa pista, já vai aliviar bastante o trânsito. A pista interna, não. Ela tem que ficar imobilizada, que é essa que desabou, que cedeu. O dano foi nessa pista, então por segurança ela continuará sendo imobilizada. Tem até foto, Freitas, da pista. Tem uma foto aérea que mostra a pista cedida, se você achar isso, você põe na tela. A engenharia da Aciona identificou que o problema foi de uma coletora. Eles atingiram uma coletora da Sabesp, dadas as circunstâncias do menor dos problemas. Podia ser algo muito mais grave se não fosse essa circunstância específica de terem atingido uma coletora da Sabesp. O André de Ângelo, diretor da Aciona, disse, não houve nenhum choque entre o tatuzão, a tuneladora, com as redes, as coletoras ou adutoras. Não houve nenhum choque. Eles não sabem de nada. Cada um informa um negócio diferente. Pelo amor de Deus. O fato é que encheu de água ali. Vocês viram, né? Não adianta desver. Não vai dar. E aí está aqui o secretário também tentando minimizar. Tem o VT, né? O importante é retomar a vida. Solta o VT aí. Tem VT? Solta aí, só gente competente. Esse programa tem que ser investigado. Nós já estamos contactando para trazer uma auditoria para que identifique exatamente o que ocorreu, os responsáveis para que a gente adota as medidas cabíveis aí. O que é importante é retomar a vida. Nós precisamos retomar. Essa galeria, ela precisa ser reconstruída e a marginal precisa retomar. E aí toda a equipe da engenharia da Sabesp já está aqui, já está reticando. Já fez as obras necessárias ou as movimentações necessárias para evitar que viesse mais esgoto para cá. Já parou de chegar esgoto. Já está em nível estável. Agora precisa ver como nós vamos resolver aí uma análise de engenharia que os técnicos da Sabesp, que é bem na consultora, vão analisar. Para parar de ter o solapamento, para podermos retomar e fazer a obra com segurança para retirada desse esgoto que está em todo o túnel hoje. Ó, é o seguinte, isso aí é uma vergonha, né? Vocês estão vendo aí a imagem, esgoto aí e tal. Não atingiu o rio, o que atingiu foi realmente uma coletora da Sabesp, esgoto puro. Vocês viram aí a torrente de esgoto. E agora vai ter que reconstruir tudo isso aí, ó. Então, é realmente um dano gigantesco. Não é a primeira vez, tá? Em 2007, põe na tela, por favor. É muito esgoto. É muito esgoto. O desabamento da parte de uma obra do metrô, o problema foi o esgoto, então. O desabamento e o rapaz da obra do metrô aqui não foi o primeiro. Há pouco mais de 15 anos, 12 de janeiro de 2007, parte das obras da Estação Pinheiros da linha 4 desabou, matando sete pessoas. Na esfera criminal, ninguém foi punido. Em novembro de 2016, por dois votos a um, desembargadores da Sétima Câmara de Direito Criminal do TJ mantiveram a absolvição de 12 pessoas envolvidas no desabamento. Os acusados engenheiros ou funcionários do metrô e das empreiteiras já haviam sido absolvidos em julgamento da primeira instância. Outros dois acusados foram retirados do segundo julgamento pelo próprio Ministério Público que entendeu que eles não tinham culpa. Em dezembro de 2016, o Ministério ingressou com recurso no SCJ para tentar punir os responsáveis. As obras da linha 4 eram realizadas pelo consórcio Via Amarela, liderado pela Odebrecht, as empresas OAS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Também faziam parte aí as sócias do Petrolão, tá? Olha, é de lascar, viu? E ninguém é punido. É porque não tem, né? Ah, a culpa é de quem? Não, desabou. Desabou. Caiu, morreu. Deu sorte que aqui não morreu ninguém. Mas é assim, né? Em 2007 morreram sete pessoas. E aí? E como é que fica? E aí? E aí E aí